A CIDADE NO BRASIL 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 Me perdoa, rapaz, por favor. Vou eu pensar. Tá, mas pensa logo, essa coisa aqui embaixo tá ficando feia, sabe como é? Muita gritaria, toda mulher é feia, muita gritaria, né? É verdade. É verdade. Senhor José, preciso fazer uma pergunta, senhor. Sim, meu filho, pode perguntar. Senhor José, quando o senhor atendeu o telefone em uma hospital de Minhares, eles tinham sotaqueado, eu não me falava em sotaqueado. Sotaqueado e falava em árabe? Não, não. Ele falava igual a gente mesmo. Interessante, senhor. Em um hospital do Filipe, o PTN, eles falavam pro senhor pra carioca ou paulitano? Paulitano e carioca? Não, não. Sabe lá o Amazonas, que eles ficam lá em cima lá no mar? Então, já me amado no Nordeste. Interessante, quer dizer. Muito interessante. Dona Fábio, precisava fazer mesmo uma perguntinha pra senhora. Espera aí, senhor. É uma catatinha. Dona Fábio, o cara atendeu algum telefone pra esse suporte terrorista? Não, eu só falei com a polícia. Interessante, dona Fábio. E quando a senhora falou com a polícia, o que eles me disseram? Bom, quando eu falei, eu posso, eu sincero, sim. Eu ia avisar ele quando a senhora e a senhora chegasse, que ele chama o padrão de senhora. Interessante, dona Fábio. Bom, vocês apresentaram muito para nós as investigações. Eu espero hoje. Vou estar com o melhor esportismo da próxima vez. Até mais. E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.